Estamos aqui na Avenida Seridó, corredor da folia do Carnaval de Caicó e a rede hoteleira aqui para o Carnaval está com 80% de ocupação. Nós vamos saber mais informações sobre os hotéis, pousadas, trazendo números inclusive para vocês de fora que querem alugar sua vaga no seu hotel reservar. Confira essa reportagem agora, mais uma matéria sobre o Carnaval de Caicó que você confere informação aqui no Caicó em Foco. Já já essa avenida vai estar lotada com o corredor da folia, com o Carnaval de Caicó. Olá, Rosivan, olá os telespectadores do Caicó em Foco, todos que fazem a colaboração desta matéria. O Carnaval de Caicó é gigantesco, como todo mundo já sabe, é um Carnaval que teve um novo formato, Carnaval que agora é diurno e noturno, então a gente tem um público para os dois expedientes. E assim, o Carnaval está bem aquecido, tanto o segmento de casas como de hotelaria e pousadas. Você nota um acúmulo de pessoas maior na parte central, e fora do centro, aquelas pousadas que são mais afastadas, onde as pessoas procuram um descanso maior, você encontra ainda vagas nesses locais. Então, você que está em casa e quiser vir participar do Carnaval de Caicó, você encontra vagas ainda, tanto na parte central da cidade, como nos locais mais afastados. Julana, a procura nas pousadas, a exemplo da festa de Santana, do Carnaval do ano passado, está para a temporada, o pessoal está mais procurando para vir passar apenas um dia, aquele famoso bate e volta, né? Nós temos os dois públicos, tanto aquele que vai passar todos os dias, que são aquelas pessoas que vêm de outros estados, como a gente tem também as pessoas que vêm passar um, dois dias, três dias. O máximo é três dias, não passa só um dia, não. Mas três dias, dois dias, a gente encontra o público para a diária e o público para a pacota. Eu acho que algumas pousadas já abriram essa possibilidade de diárias e está bem aquecido desde o último final de semana que abriram diárias que estão aí procurando. Então, tem o público para a pacota e tem o público para a diária. Eu fiz uma pesquisa no fim de semana com os meus colegas, que a gente tem um grupo de hotelaria e pousadas, e eu saí perguntando quantos leites faltavam para lotar. E uns me diziam, faltam quatro, faltam cinco, faltam três, outros diziam, já estou lotado, mas aí essa parte que não fica localizada no centro, ainda tem vaga, muita vaga. Então, você que está em casa, que não sabe ainda onde vai ficar, nós temos casas no centro, nós temos hotéis, pousadas, que ainda tem vagas para você vir curtir a folia aqui no nosso centro e depois você descansar aí com conforto, qualidade e segurança. Vamos deixar, inclusive, na matéria aqui, na descrição, telefones para quem está assistindo, para agilizar e facilitar também. Para os foliões, número de pousadas aqui em Caipão. Isso, Rosilva, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição os números das pousadas, onde você pode encontrar vagas ainda. Aqui no nosso fundo, você vai encontrar a pousada Guanabara, que fica aqui no corredor da folia. A gente ainda tem algumas vagas aqui na nossa pousada. E assim, nós todos estamos nos ajudando, porque todos os anos a gente lota e com certeza esse ano não será diferente. Mesmo aquelas pessoas que deixaram para a última hora vão conseguir a vaguinha aí até o carnaval? Eu acabei de reservar agora mesmo para um pessoal que vem de João Pessoa, para participar do nosso carnaval. Então, você vai encontrar vagas, não só na pousada Guanabara, mas em várias pousadas no centro, como também essas que ficam localizadas mais afastadas, porque você quer ter um descanso maior, quer ficar afastado. Mas o detalhe de você ficar no centro é bom, viu, Rosilva? Porque você vai deixar seu carro estacionadinho, só vai tirar no dia de viajar. Julana, aí é uma última pergunta. Nessa pesquisa, foi possível saber de onde o público, assim, vem mais de que estado, de que cidade para Caipão? Bem, está bem, assim, bem mesclado. Aqui na pousada Guanabara são mais pessoas da Paraíba. Daqui da região eu não tenho ainda percentual. Pode ser que meus colegas hoteleiros tenham pessoas aqui da região, mas na pousada Guanabara são mais foliões da Paraíba.